Amor Amor É tomar-te em meus braços assim Bem junto, junto de mim Na carícia mais linda do amor Ânsia impossível de pôr o universo na mão Glória de ter para dois sempre um só coração Amor É sentir-te bem minha final É nunca, nunca deixar De te ver, de te ouvir, de te amar De te ver, de te amar De te ver, de te amar Amor 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 Ansa impossível de pôr o universo na mão Glória de ter para dois sempre um só coração Amor é sentir que vem minha final É nunca, nunca deixar de te ver, de te ouvir, de te amar Amar é tão somente amor Amor é sentir que vem minha final Amor é sentir que vem minha final